Bom, nós estamos aqui na casa da Rosilene e do Cauã Gustavo. O Cauã que sofreu um acidente 17 de agosto, né? Ele vinha a uma motocicleta e acabou sendo atropelado por uma mulher que passou na preferencial. E ele foi atropelado, teve um traumatismo craniano gravíssimo, ficou entubado, né? Chegou a ser entubado. E nós estamos aqui justamente para trazer algumas informações dessa recuperação dele. Como é uma recuperação lenta, né? É uma recuperação que requer muito cuidado. E a Rosilene vai falar exatamente porque ela teve que sair do emprego. Ele também trabalhava, claro, teve também estar se recuperando, teve que sair do emprego. Então eles estão precisando de ajuda com relação a essa questão da recuperação do Cauã. Rosilene, a recuperação dele, apesar dele já estar aqui ao nosso lado, mas ele requer de um tratamento que é caro, né? E que você também dispôs de valores porque você acabou indo para a rede privada, né? Sim, então a gente precisou contratar uma fono, contratar uma fiso, né? O momento teve que ser de urgência. Então tem todos esses custos, esses gastos, né? Aí por isso que a gente, né? As pessoas estão ajudando, estão ajudando no tratamento dele para ele se recuperar o mais rápido possível. Para a gente voltar à nossa vida ativa, né? Porque eu trabalhava, ele também. E assim, os custos é bem caro, né? Dos médicos. É claro que a gente poderia ter ido para o público, mas só que assim o público é demorado. E no caso dele não tinha como, né? Então a gente teve que contratar esses médicos e estamos aí agora para poder ajudar para ele melhorar o mais rápido possível. E possivelmente se ele estivesse na rede pública, que a gente sabe que é complicada a situação da rede pública de hospitais, né? Ele não estivesse nesse estágio que ele está agora, né? Sim, nossa, ele melhorou muito do que nós chegamos aqui, contratemos e os profissionais que começaram a ajudar, ele já se recuperou bastante. Mas só que é lento, né? É uma recuperação lenta por causa que ele teve um trauma na cabeça chamado laide, né? Então esse trauma, ele é... aos poucos ele vai se recuperando, né? Então ele vai lembrar de umas coisas, vai esquecer, aí... Houve coágulos também no cérebro. É, sim, deu edema, no dia deu edema, deu pequenas hemorragias, aí no pulmão dele também, um pouco de sangue deu, né? Mas aí com o tratamento ele já está melhorando, graças a Deus. Só que ainda precisa do tratamento dele para a questão do trauma que deu na cabeça dele, né? Que demora um pouco mais para ficar bom. A gente está fazendo um pique solidário, né? Um pique solidário que está no meu nome, né? Que daí eu vou usar o dinheiro exatamente só para o Cauã. Aí é o meu Pix, né? Que é meu celular, né? Aí se alguém... Vamos colocar na tela agora, inclusive o pessoal vai estar vendo na tela agora o teu Pix, né? É, sim. Aí se alguém sentir vontade de doar alguma coisa, qualquer quantia, não precisa necessariamente ser no valor alto, é o valor que a pessoa sentir de ajudar. Vamos tentar conversar um pouquinho com o Cauã agora. O Cauã não lembra nada do acidente, mas você lembra anteriormente das coisas que aconteceu momentos antes do acidente, você consegue lembrar? Um pouquinho, mano. Eu lembrei um pouquinho do carro que veio com outra mão, com outra mão e com outra mão. Acho que veio, eu baixei nele. Eu caí e desmaiei no chão. Não sei de nada, por isso que eu desmaiei. Mas agora você consegue, agora está voltando um pouco a memória, principalmente de pessoas e de situações que aconteceram no passado. Vamos voltando devagar, né? Está voltando devagar. Com as coisas eu já sei, mais ou menos. Eu já sei de quase tudo. Eu estava brincando aqui com você que você não esqueceu que é palmeirense, né? É, eu sou palmeirense. Eu lembrei disso. Só disso também. Está certo, então, o Cauã. Boa sorte para o Cauã. A Rosilene também. E as pessoas que estão nos vendo agora, que ajudem o rapaz. Ele ainda tem dificuldade para caminhar, para falar. Você viu que ele tem dificuldade para falar. O Cauã é um rapaz, antes do acidente, saudável. Andava, corria, falava, trabalhava. Estava vindo, inclusive, do trabalho quando aconteceu o acidente. Então, as pessoas que conhecem e as pessoas que não conhecem também, possam ajudar esse rapaz a voltar à sua atividade normal, à sua atividade que ele tinha antes do acidente. E as pessoas que conhecem, já sabem, que gostam dele, os amigos e tudo, podem ajudar nesse pix que está aí, que é o telefone da Rosilene, a mãe do Cauã. Está, então, imagens com imagens de Gustavo Henrique e do Félix para o jornalismo da SIC TV.